E pude trilhar minha carreira dentro da arte, dentro da educação e através do bando também a gente conseguiu uma visibilidade no cinema, na televisão. Eu acho que é até o motivo de estar aqui hoje, de estar sendo bem recebida por você. Por falar em televisão, o seu sucesso em rede nacional. Fala aí do Upaió. Sucesso é trabalho. Sucesso é você estar trabalhando naquilo que você gosta. Então, eu atribuo esse sucesso que você está falando a isso. Estar na televisão, estar no cinema é consequência do trabalho. E assim, muitas pessoas perguntam, ah, você não está mais atuando porque outros trabalhos não fizeram tanto sucesso como o Upaió, que é visto por milhões de pessoas, até fora do Brasil. As pessoas vêm para matar a saudade da cidade, mas eu continuo trabalhando. A minha militância com as questões sociais, com as questões de identidade, continuo atuando no teatro, no cinema, que a experiência é essa de estar aqui. Então, o público pode esperar a sua participação no filme do seu José Aderaldo, o marinheiro que está gravando inclusive hoje aqui, não é isso? Uma participação especial. Luciana Souza, que estava na igreja ali agora fazendo a última cena ali na igreja ou não? Tem mais, né? Tem mais. Se eu saiba, só seria essa, a não ser que vão surgir outras. Vão estender, né? Mas se estender é melhor para a gente, né? Para o público, público, né? Se estender é melhor para o público, para a gente, né? Então, um abraço, Luciana Souza e tudo de bom. Parabéns aí pela gravação, viu? Obrigada a vocês também.